beleza galera vamos lá estamos com o joguinho aqui né vamos lá então em eliste pessoal esse jogo é muito top aqui a questão de campanhas tá hoje nós estamos na campanha tô bem evoluído na campanha de moscou sim tem outras campanhas temos a campanha de moscou normandia berlim tunise campanha da áfrica campanha stalingrado e do pacífico galera eu não só joguei do moscou e um pouco de berlim vamos jogar aqui de alemão galera aqui é bem diferente essa campanha é para defender a praia da normandia né soldados essa é a minha primeira batalha aqui então vamos lá acredito que seja rápido já está entrando missão é defender básico vão pegar a primeira unidade e vamos embora é tipo um bf um era companhia de heróis é isso aí vamos lá aqui tu comanda um pelotão é muita gente o trabalho é defender carai olha o quanto olha essa água tá cadê as cabeça estão lá né o trabalho é defender pra que que nós vamos atacar carai o uou já tem cabeça aqui dentro meu deus caraca mano os caras nem uou a já tá ali ó pega aqui vamos desembarca sous-trago 1 e pouram naありがとうございます 2,3 para a primeira avança e co-se de sniper o caso estão de tank ah so é marcador comandante 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 sans Errei. Cadê as cabeças? Tem um aqui pertinho. Uou! Não dá pra ver nada. Bora, 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 bora. Sai daqui que é, que é. Ai, nas costas. Cadê, cadê? Tá de sacanagem. Não, sai aqui. Perdemos o ponto. Há, toma no cu. Bora, 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 bora. O abrigo. Não dá pra ver nada. O abrigo. sacanagem caralho porra meu deus que carinha fina bora essa batalha é perdida tá tomando com ah qual é tá de sacanagem que não é difícil que é impossível ter essa merda carai porra primeiro que eu matei fica parado cara ai droga ah qual é mano não tá difícil tá impossível entrar que merda ah tomei na cara bora vamos flanquear esse tanque do cacete ah qual é tá de sacanagem perder amor lá em cima cara tá de tiger aqui é tomei ô diacho é só subir e pular e 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 Uma briga para subir, tio. Uma briga para subir. 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 para controlar o último ponto aí é fogo é, acabou acabou a brincadeira é, é, é é, é, é... é, é... 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 Vamos lá. Derrota. Puta. Né? É a primeira batalha dessa aqui, então. Bah, foi uma porcaria. Mas, o time foi pior. É. Liberei o primeiro aqui, ó. Um carro de combate. Primeiro é fácil. O resto é bem, é uma merda. Foco sempre em experiência. É, galera. É isso aí. Essa foi a primeira batalha. Essa. Campanha. Não sou muito fã dessa campanha. Porque essa aqui. Essa e a de Berlim. 90% tu perde. Essas três aqui, ó. Essa, essa, essa aqui, ó. Essas três tu sempre perde. 90%. Se tu é alemão. Eu tô focado nessa de Moscou. Tô bem evoluído nela. Nível 9. Nível 9 de... Qual é o nível máximo isso aqui? 30? Nível máximo. Pô, 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 pô. Caraca, quase 39 o nível máximo. Aí, libera esse bichinho aqui, ó. Parada. Eita, mas... 34. Falta muito ainda. Tô recém na nível 9. Pensei, eu vou liberar o 30... Panzer III B. Beleza Então é isso aí galera Muito obrigado Por curtir o joguinho aí E ele é de graça Caso vocês não saibam Subiu uma patente Aí sim Nível 25 Sargento Não, soldado mesmo, soldado Então é isso aí Vamos encerrar Uma batalhinha bem top